Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da democracia do Alckmin, meu amigo. É, rapaz, parece que o Gilmar Mendes está elogiando o Alckmin já. Cara, como é que foi rápido, né? Botaram a ineligibilidade do Bolsonaro, já estão começando a rifar o molusco. Molusco que abre o olho, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Alckmin estava falando sobre democracia, porque o Lula salvou a democracia brasileira e que o Brasil não vai ser comunista. Vamos entender esse assunto aqui. E essa notícia foi sugerida por Guicep Camoli, Volta o L arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alckmin estava lá em Lisboa, naquele fórum de não sei o que lá de Lisboa. Aquele fórum que é organizado mesmo pela faculdade do Gilmar Mendes, né? E ao lado do presidente de Portugal, o Marcelo Rebello, o Alckmin já está soltinho falando com o presidente de Portugal, fez o encerramento do Fórum Jurídico de Lisboa e reforçou o papel do Lula na manutenção do regime democrático no país, né? Na realidade, nós viemos participar desse importantíssimo encontro com juristas, políticos e coisa e tal, primeiro, para fortalecer a democracia. Eu disse aqui com todas as letras que a eleição salvou a democracia brasileira. Nós precisamos agora aprimorá-la. A questão digital é um desafio, como o presidente Marcelo Rebello de Souza colocou bem. É um desafio que devemos construir juntos. Preservar a democracia é preciso colocá-los no serviço da governança digital. Ou seja, o que ele está falando aqui é que ele quer também o projeto das fake news. É lógico que quer. O PSDB também está se ferrando junto com o PT, junto com a esquerda inteira, porque a internet consegue realmente bater as coisas e ver o que está acontecendo, né? Buscamos regras que permitam a liberdade de imprensa, que permitam a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo evitem a desinformação e fake news. O que é uma lorota completa, porque eu já expliquei para vocês, esse pessoal em momento algum se preocupa com fake news e desinformação. Eles adoram fazer isso, adoram desinformar, adoram fazer fake news. O problema deles é que eles perderam o monopólio das fake news. Agora tem outras pessoas que também fazem fake news e desinformação além deles. Então por isso que incomoda eles, né? Quando era só eles falando lorota, não tinha problema. Eles gostavam disso. Eles querem voltar para esse momento do tempo em que só eles falavam abobrinha, né? Enfim, ele falou essas coisas todas ali. E o que mais chamou atenção no final das contas foram duas coisas. Primeiro que o Gilmar Mendes, olha só, retuitou aqui, ó. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez um fechamento impactante no 11º Fórum de Lisboa. Ele nos lembra que a governança digital eficaz é imperativa. Uma regulação equilibrada é a chave para garantir a liberdade de expressão e proteger a democracia. Olha só, né? O Gilmar Mendes já está elogiando o Alckmin. Bacana, Alckmin, coisa e tal, né? E vamos combinar, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente lá em Brasília já preparando esse tipo de coisa. Por quê? Porque a verdade é que o Lula está fazendo muita merda. Muita gente achava que o Lula tinha aquela capacidade de ser o grande conciliador, de não sei o que lá, de ampla frente democrata e coisa e tal. E o Lula, desde que chegou no governo, só fala merda. Só elogia Putin, só elogia Maduro, só elogia Ortega da Nicarágua. Então, chega um momento que o pessoal começa a ver que não vai sair nada de democracia por aí não, né? Enfim, sem contar isso daqui. O Gilmar Mendes retuitando o Alckmin. É uma coisa que dá para se pensar mesmo o que está por trás disso daí. Mas isso não foi o único ponto que chamou atenção, não. Também teve esse ponto aqui que o Alckmin falou que refugou o comunismo. Não tem comunismo nem na China. Então, como é que vai ter comunismo no Brasil? O comunismo não existe nem na China mais. Não tem nenhum risco do Brasil ser comunista. É a história da carochinha. O que nós precisamos é ter uma política, que uns dizem de direita que é a eficiência econômica e a rede de proteção social que dizem de esquerda. Frisou, né? Olha só, o cara já está botando o plano de governo dele. Olha o plano de governo já chegando aí, né? Com relação ao comunismo não existir lá na China, depende do que você define como comunismo. Eu defino comunismo o fato de haver um governo. Se tem governo é comunista. Ou seja, a questão é o grau de comunismo que você tem nisso daí. Então, para mim, eu acho que sim. A gente está já com um comunismo bem avançado e com o Lula na presidência a tendência é o comunismo piorar ainda mais. Porque é o que eu falo para vocês. Toda decisão centralizada é burra, por natureza. Qualquer decisão que seja tomada, que não seja de livre e espontânea vontade entre as partes, que tenha alguém determinando uma lei, obrigando alguém a alguma coisa, sempre é ruim. Sempre é comunismo. Isso é o cerne do problema do cálculo econômico que foi colocado lá pelo Mises, lá em 1921. O Mises, em 1921, previu que a União Soviética iria quebrar. Por quê? Porque ter um acúmulo de erros nas decisões centralizadas do sistema soviético até que esse erro ficaria tão grande que a economia colapsaria. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. A questão é, é verdade, a gente aqui não tem uma estrutura comunista tão rígida quanto era na União Soviética, então você tem um pouco mais de liberdade, então a coisa demora mais até o acúmulo dos erros gerados pelo governo causar o colapso completo. Dizem que isso é até pior no final das contas. Por quê? Porque se a gente deixasse a coisa virar comunista mesmo, o governo colapsaria rápido. Mas como fica esse negócio meio termo, vai o governo meio colapsando. O Brasil está colapsando desde 1500, a verdade é essa. Enfim, aí ele falou isso daqui, disse que não, que nem a China mais é comunista. E de novo, a minha visão é que é. Mesmo as empresas privadas que tem na China, elas têm interferência do governo. Se o governo está controlando a coisa, é comunista sim. No final das contas, não tem essa não. Se tem governo, tem comunismo. Pode-se dizer que o nível de comunismo na China é relativamente pequeno, porque de fato a China percebeu o problema do cálculo econômico, essa foi toda a diferença. Quando aconteceu lá, quando chegou o Deng Xiaoping, logo depois da morte do Mao Zedong, o Deng Xiaoping percebeu que as repúblicas comunistas todas estavam indo para merda. ele deve ter lido o paper do Mises e percebeu que realmente, se a China continuar nesse sentido, a gente vai para merda. Então, aí ele resolveu implementar aquelas medidas que trouxeram mais liberdade econômica lá na China. E de fato, se você quiser abrir uma empresa e trabalhar lá na China, você tem mais liberdade econômica aqui que no Brasil. Aqui é mais comunista do que lá, no final das contas. Então, esse negócio de não ter comunismo depende do conceito que você tem de comunismo. Não é tão direto isso, não. Mas dá para ver aqui que o Alckmin já está fazendo a política econômica dele. Temos que ter um lado da eficiência econômica da direita e a rede de proteção social da esquerda, que, aliás, esse tipo de visão aqui é exatamente a visão do PSDB. A social-democracia, que é o nome que eles dão, é exatamente isso. A ideia de que você pode conjugar o liberalismo econômico com uma rede de proteção social e, daí, a social-democracia que o PSDB defende. O Geraldo Alckmin saiu do PSDB, ele está no PSB agora, mas, de qualquer forma, não deixa de falar isso daqui. E, além disso, ele acabou falando sobre a questão do Lula dizer que é uma democracia relativa. Ele respondeu bem, falou que a biografia do presidente Lula mostra seu compromisso com a democracia. Como assim, Alckmin? A biografia do Lula mostra que ele só se alinha com ditadura no mundo todo. Onde é que está o respeito à democracia aí? Lula é fruto da democracia, o que nós precisamos é aperfeiçoá-la, fazer uma reforma política. Ele saiu do assunto. Fez melhor do que a Simone Tebet. A Simone Tebet falou, não, é porque é relativa, você tem uma visão, eu tenho outra e coisa e tal. E, porra, se é assim, então cadê? Qual que é a certa? Enfim, olha só, o que você tira disso daqui são essas duas coisas. Primeiro que já tem um monte de gente lá na elite aristocrática socialista de Brasília querendo o Alckmin, né? E segundo que o Alckmin já está se preparando, já está exercitando aqui, ó, meu programa de governo, ó, 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 eficiência econômica, rede de proteção social, já estou aqui no aquecimento, vamos fazer um aquecimento dos ombros aqui, isso, rede de proteção social, liberdade econômica, uhul, vamos lá, se prepara, Alckmin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.